Na chegada do dia 19 de setembro, está acabando um dos maiores contratos do Minecraft com a Mojang Studios. Principalmente o seu login vai sumir do site, se você está lá, você vai ver que você tem até dia 19 de setembro para fazer a migração da sua conta. E você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o título e a thumb desse vídeo? É mais um clickbait? Não é um clickbait, rapaziada, porque isso apareceu no canal do maior influencer, né, rapaziada, de Minecraft, que é o Dream. Se você não conhece o Dream, literalmente é o maior influenciador de Minecraft do mundo. Então se apareceu lá, galera, eu vou mostrar para vocês aqui, né, e simplesmente isso é um fato. Está prestes a acontecer a mais uma das maiores compras de jogos que você vai ver na sua vida. Mas é claro, galera, antes da gente partir aqui para o vídeo, eu queria anunciar a vocês que agora você subscribe lá do meu site roxo, ó, vai ter todos os cosméticos do Lunar Client de uma forma automática. Se você tiver Amazon Prime, você pode dar sub totalmente gratuito, é só dar exclamação Prime, ou então comprar o sub agora. Nesse mês está com menos 30% off, né, então de R$7,90 vai ficar com 30% off desse valor. Então acessa lá, galera, adquira o seu sub, te dá vários benefícios, VIP no Hypixel. A gente utiliza o DNS, agora também tem o novo benefício que é código tweaker V5, que você pega a K, você ativa aqui na código tweaker. Totalmente de graça, é só virar sub meu lá, velho. Tem vários benefícios, é menos de R$10 que você vai mais investir melhor, tá ligado? Dá para pagar por boleto, dá para pagar por Pix. Ah, eu não tenho cartão de crédito, vai lá, gera o boleto, vai na loteira que paga, tá ligado? Não tem porque você não usar, não virar sub e não usar os benefícios aí, né, das nossas lives, beleza? Então é isso, galera, espero de coração que vocês aí aproveitem esses benefícios. Cara, a gente está adicionando aí cada semana um benefício novo, vamos ver o que vai vir semana que vem, né? Então vire em sub aí que está vindo várias coisas novas para vocês. E agora, galera, você pode ter todos os cosméticos, Lunar Plus, capa animada e tudo mais, tá ligado? Então, velho, está valendo bastante a pena você estar virando sub do nosso canal, né, rapaziada? Então eu espero de coração que você venha aqui, né, e vire sub do nosso canal, fechou? Mas é isso, vamos ver se a gente consegue matar esse cara aqui agora e a gente já vai para o assunto principal desse vídeo, beleza? Ele está ali bem de boa, bem na paz e ele se jogou no Void. Vem, eita, esse cara está ficando muito melhor que a minha, tá, tem que matar ele aqui. Rapaziada, vamos lá então, né, explicar para vocês. Bom, surgiu um shorts no canal do Dream, ele posta raramente shorts, ele posta mais vídeo mesmo, longo, né, com os amigos dele jogando e fazendo coisas absurdas. E aí que vem a questão, né, rapaziada, simplesmente o Dream postou um short, tá ligado? De um recibo que ele ganhou aí do YouTube. Bom, e já começa por aí, cara, o YouTube, para quem não sabe, é da Google, tá? Então ele faz parte de, né, do Google Forms, o Google Drive, é tudo da Google, tá ligado? E o YouTube também é uma plataforma de vídeos da, é, literalmente do Google, né? Então já começa aí. Mas tá, isso não prova nada, né? É, simplesmente, rapaziada, nesse, né, nesse, nesse recibinho que ele, que ele ganhou, no caso do YouTube, é, ele mostrou lá e leu, né, tinha uma carta, cara. E, tipo, era um brinde normal, como se fosse do YouTube, e, só que, né, tinha escrito Google e tudo mais, né, rapaziada? Eu acho que todo YouTuber, né, quando tem um brinde assim, ele vem escrito tudo bonitinho, que é da Google e tal, né? Então, cara, cartão de time, é sério isso? Aí, então, rapaziada, o que aconteceu foi o seguinte, é, simplesmente, rapaziada, ele acabou, né? Deixa eu só quebrar a cama desse cara, que eles tão merecendo, tá? Ó, deu, eu já matei um. Beleza, é, simplesmente, rapaziada, nessa carta, tava escrito a seguinte mensagem. Tava agradecendo, né, pelo Dream, é, simplesmente virar, é, digamos assim, ser um influencer tão grande como ele é e etc, né, rapaziada? Então acabou que tinha uma, uma carta assim, e no meio, eles falaram que o Google tava no processo de aquisição do Minecraft, cara. Como a print tá aparecendo aí na tela, véi. Simplesmente, o Google estava em processo de comprando Minecraft mesmo, tá ligado? Então, ou seja, simplesmente, rapaziada, o Minecraft ia virar, né, do Google aí e tudo mais. E, bom, agora você tá até se perguntando, tá? Mas isso aí pode ser mentira, sei lá, só uma fonte, é só isso? Isso eu já tinha falado aqui no canal, né? Rapaziada, pra quem não tá ligado, eu já tinha feito um vídeo e a galera, mano, é hype demais, porque, galera... Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente, você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft Original, o Cabo do Defining ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso, é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente, você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim, recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse e teclado e teclado. Inclusive, já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, de exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Se você parar pra pensar, a Microsoft em si, eles só mudaram, né, o que eles fizeram até agora? Só mudaram o login da Microsoft. Quem tava cuidando do Minecraft até agora era a Mojang Studios. Eles fizeram, afinal, eles compraram o Minecraft com tudo, né? Com Mojang, com tudo. Aí, os desenvolvedores que já eram do Minecraft não desenvolveram o Minecraft normalmente. Só que ele passou de ser da Microsoft, não mudou nada, literalmente nada. Então, rapaziada, o que que acontece? O Minecraft em si é um jogo que... Cara, eu acho que os três tipos de game, que as fontes estão interligadas e os caras não quebraram essa, não é muito estranho. É... Simplesmente, rapaziada, a galera, né, sim, tem um vínculo com a Mojang ainda e eles que desenvolvem o Minecraft. Então, não mudou nada. Os caras lucram do mesmo jeito que é vendendo o jogo por um preço absurdo. Os caras... Mano, é a mesma coisa. Eles não mudaram, literalmente, nada. Todos esses anos. Você fala, pô, mas e as atualizações? Cara, atualizações são normais. Atualizações de novas versões, de novas coisas. Decisões podiam ser tomadas diferentes por conta da Microsoft. Enfim, mas resumindo a isso, galera. A Microsoft não fez muita coisa, principalmente pra aumentar os seus lucros. Afinal, eles não compraram o jogo à toa. Eles compraram pra lucrar, né, rapaziada? Então, é triste saber que o Minecraft, infelizmente, tá, digamos assim, falindo e sendo vendido de uma pra outra. Mas eu tenho certeza que agora, né, fechando parceria aí, principalmente com a Google, que é lado a lado do YouTube, né, véi? Querendo ou não... Gente, eu vi o cara desaparecendo na minha cara. Ah, tá, ele tá tomando poção de por, provavelmente. É... Então, ó. Nossa, véi. O cara tá forte, hein? Eu consigo matar ele? Mas se o cara tiver mais uma Fireball, eu me mato, véi. Ah, não, véi. Os caras aqui são muito ruins, juro, véi. E, bom, rapaziada, acabando esse contrato com a Mojang, provavelmente vai liberar pro Minecraft ser vendido, tá ligado? E transferido. E vocês sabem, rapaziada, várias e várias decisões, né, e vários e vários spoilers vêm falando sobre isso, cara. Eu não sei se é só por hype isso aí, eu não sei. Literalmente, eu não sei o motivo, né, exato do porquê tudo isso, né, porquê que o Google tá falando que vai ser vendido mesmo. Eu não sei o motivo certo sobre isso, tá ligado? Eu só sei que o Minecraft aí pode, sim, se tornar um dos jogos mais conhecidos por conta do Google, tá ligado? Mano, esse cara corre mais que Zenbolt, véi. Para de correr. Eu quero ganhar a partida, véi. E eu vou morrer pra ele ainda, cara. Porque, geralmente, é assim, cara, que eu morro, né? Porque eu quero matar muito o cara e o cara ficar correndo. Ele me joga no Void. Olha isso. O cara tá me dando mais dano do que... Aí, ó. O cara... Mano, o cara tá super forte, cara. Por que que ele não, tá ligado? Fechou, rapaziada. Mas, enfim. É fato, tá ligado? Que existe, sim, esses indícios que a Google vai comprar o Minecraft, tá? Bom, e pra finalizar agora, galera, com chave de ouro. Recentemente, no site do Minecraft, surgiu uma logo que, na minha concepção, é do Google. Não sei se vocês concordam comigo. Que nem eu te falei, cara. Eles podem estar fazendo tudo isso por hype, tá ligado? Simplesmente fez lá. Botou a logo, né? Que daí a galera vai hypar isso. Ah, é o Minecraft vai virar do Google agora, não sei o que lá. Que nem eu tô fazendo o vídeo aqui. E, no final das contas, é só, tipo, uma jogada de marketing dos dois, tá ligado? Porque Microsoft e Google são totalmente opostas. E, provavelmente, cara, a Microsoft não venderia nada pro Google, galera. Sinceramente. E se venderia, seria por muito dinheiro mesmo, né? Então, assim, galera. Pra esse negócio estar sendo fechado, tem que estar valendo muita pena pra Microsoft. E, mano, vamos ver se vai ser bom, cara. Eu espero de coração que mude muita coisa. Que as monetizes de outras maneiras. Que mude bastante coisa no jogo aqui. Que traga muitas coisas pra melhor, sabe? Porque a gente tá tindo falta disso. E, bom, e pra você que ainda não tem seu Minecraft original, cara, eu recomendo pra você a Zach Shop. O link tá na descrição, tá, rapaziada? Minecraft super em conta, lá no melhor preço do Brasil. Então, vai lá, dá aquela moral pra gente, pô. Adquire seu Minecraft lá, não custa nada. É de graça, beleza? Não é de graça, não. Brincadeira. Mas, enfim, vai lá, adquire seu Minecraft no melhor preço do Brasil. Ah, então aí também, rapaziada. Lá no meu site roxo, eu faço lives lá 24 horas. É só acessar o link que tá na descrição. E deixar as lives abertas, assim, cara. Deixando as lives abertas, você vai juntar pontos pra trocar impremiações. Mas, Minecraft, capa do Minecraft e várias outras coisas, beleza? Então, velho, acessa aí o link que tá na descrição. E eu espero de coração aí que vocês acabem acessando e juntando seus points aí, beleza? Bom, é isso, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa seu likezão, apoia nosso canal, né? Vídeo todos os dias aqui no canal, rapaziada, beleza? Toda essa moral pra gente aí, que a gente vai fazer mais vídeos como esse, beleza? Obrigado de coração. É nóis, valeu. E foi. Tamo junto, rapaziada. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft original, o capa do Bitfine ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar impremiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim, recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse game, o teclado game. Inclusive, já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, de exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90. Mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. O Sub é R$7,90.